A Aparecida de Goiânia confirmou o primeiro caso de morte pela Ômicron no Brasil. A vítima dessa variante é um idoso morador da própria cidade de Aparecida com doenças preexistentes e que já havia tomado três doses da vacina. A Revana Oliveira traz as informações pra você. A diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida de Goiânia diz que a doença evoluiu muito rápido no paciente. Ele começou a apresentar sintomas no dia 20 de dezembro, teve tosse, dificuldade pra respirar, teve queda na saturação e procurou unidade de pronto atendimento do município no dia 24 de dezembro. Entre os dias 25 e 26, quando houve a estabilização do quadro, ele foi transferido pro Hospital Municipal de Aparecida, já entubado, direto pra uma vaga de UTI, mas infelizmente no dia 27 de dezembro ele veio a óbito. Então, somente três dias a partir da procura pelo atendimento. A primeira vítima fatal da variante Ômicron no Brasil trata-se de um homem de 68 anos que já tinha tomado as três doses da vacina contra a Covid. Mas ele era hipertenso e tinha complicações por causa de uma doença crônica no pulmão. Se contaminou depois de ter contato com um idoso de mais de 80 anos que segue internado na enfermaria. Essa infectologista explica que apesar dessa morte, não podemos entender a variante de maneira errada. Ela não é mais letal e sim mais transmissível. Ela tem menor tropismo, menor afinidade pelas células pulmonares. Então, levando a uma menor letalidade, a uma menor caso de internações. Então, assim, teoricamente ela é menos perigosa do que a variante Delta. É isso que a gente sabe até no momento. Só que ela é mais transmissível. Mas nos casos de pessoas com comorbidades, como foi o caso desse idoso de 68 anos, a comorbidade em si já leva a ter uma doença pela Covid-19 mais grave. A Aparecida de Goiânia tem 55 casos registrados da Ômicron. A transmissão comunitária foi informada há mais de 10 dias. Um alerta que a gente faz é para a velocidade que a Ômicron tem crescido no município. Então, por realizarmos esse programa de sequenciamento genômico semanal em grande escala, a gente tinha uma predominância da Delta até o final de novembro. No início de dezembro, quando houve as primeiras identificações de Ômicron no município, a prevalência estava em 15%. No final de dezembro, ela já cresceu de uma forma muito importante e chegou a mais de 93% de todos os casos sequenciados. Então, isso nos mostra como é uma variante extremamente contagiosa. Bom, e via internet, está comigo aqui a Érica Lopes Rocha. Ela é diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida. Vai falar comigo aqui ainda sobre esse assunto. Érica, boa tarde para você. Boa tarde a você e todos os telespectadores. Eu só queria pedir para as pessoas que estão tentando politizar a questão da Covid aqui em Goiás e no Brasil de uma forma geral, prestar muita atenção. E a primeira pergunta que eu faço para a Érica é essa incidência em Aparecida se deve ao maior número de rastreamento através do DNA do vírus ou porque realmente os casos de incidência da Ômicron em Aparecida são maiores mesmo? Esses dados não revelam que a situação em Aparecida de Goiânia está crítica ou pior do que em outros locais. Isso significa que o município testa muito e sequencia muito. Desde o início da pandemia, essas são as duas estratégias fundamentais para conhecimento e controle. Aparecida realiza desde 2020, de março, a testagem massa da população por meio de RT-PCR, que é o teste padrão ouro para o diagnóstico da Covid. Então é um município com cerca de 600 mil habitantes e que já foram realizados mais de 415 mil testes de RT-PCR. Isso é mais da metade da população de Aparecida e esse número é maior que 50% de todos os testes deste tipo feitos no estado de Goiás. E são a partir dessas amostras positivas do RT-PCR que nós temos armazenadas conosco que o sequenciamento genômico é realizado. Este é um teste que faz a análise completa do genoma do vírus e nos diz qual é a variante que está em circulação, em qual prevalência e a secretaria correlaciona essas informações com os dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes e acompanha qual é o impacto que essas variantes têm na saúde da população. Agora, Erika, essa morte desse paciente, primeiro paciente com Ômicron no Brasil, que aconteceu em Aparecida, isso muda a forma de lidar? Vocês mudaram alguma política ou continuam com a política já adotada na cidade? Em relação ao controle da pandemia, as estratégias mais eficazes são as de testagem por RT-PCR e de sequenciamento genômico. E isso Aparecida já faz em grande escala o programa de sequenciamento genômico, inclusive o maior do país. Em relação às estratégias de acompanhamento e de monitoramento dos casos, diante do aumento do número da procura por assistência nos últimos dias de 2021, nós abrimos as unidades básicas de saúde para assistência a todos os pacientes com sintomas de dengue ou sintomas gripais. Não é necessário o agendamento e as pessoas podem procurar qualquer uma dessas unidades básicas, independente da região de Aparecida em que residam. Uma outra estratégia também foi a ampliação da central de telemedicina, que já acompanhava todos os casos positivos para a Covid em isolamento domiciliar e que agora passa a acompanhar também pacientes com sintomas e casos suspeitos para dengue e gripes, tanto a influenza como a Covid. Então são 300 vagas diárias disponíveis para que a gente consiga então diluir a procura que estava grande nas unidades de pronto atendimento e conseguir prestar uma assistência mais rápida e de melhor qualidade para a população. Erika, esses testes, essa testagem massa que vocês também estão fazendo, qual é o índice de positividade em Aparecida? Esse índice de positividade tem aumentado nos últimos meses. No final de novembro, a positividade, que é o quantitativo de testes positivos em relação a todos os testes que são aplicados, estava um pouco menor do que 5%. No final de dezembro, essa positividade já aumentou e alcançou a casa próxima aos 8%. E somente nos primeiros dias de janeiro, a positividade está em mais de 22%. Então a gente tem acompanhado esse aumento da positividade, que não impactou diretamente ainda em relação às taxas de hospitalizações. Houve um discreto aumento, mas ainda o município encontra-se em condições confortáveis. Lembrando que a Aparecida de Goiânia estruturou ao longo da pandemia mais de 300 leitos de enfermaria e de UTI específicos para assistência a pacientes com Covid. Então isso quer dizer que as festas de final de ano podem ser responsáveis por essa explosão, digamos assim, de casos de positivo de Covid, né? São duas situações. A introdução da variante Ômicron, identificada nos dias 8 e 9 de dezembro, os primeiros casos, e que é uma variante extremamente contagiosa, transmissível. E a gente tem também a questão do final de ano, das férias, das viagens, das festas, que com certeza propiciou o maior número de aglomerações, desses encontros sem máscaras, e isso contribuiu para o avanço rápido da Ômicron. Quando, só lembrando aqui, a pessoa está me perguntando o que é um sequenciamento. Eu vou tentar traduzir, e a Erika me corrija se eu estiver falando besteira. Sequenciamento, eu vou fazer uma comparação estranha, mas só para você entender. O sequenciamento quer dizer o seguinte, é como se investigasse se aquele vírus que pegou o João é parente daquele vírus que pegou a Maria, e se é primo, se tem alguma ligação com o vírus que pegou a outra pessoa. É mais ou menos isso, e aí a partir daí sabe se esse vírus, o pai dele, o avô dele está lá na África, nos Estados Unidos, no Japão. É mais ou menos isso, né, Erika? É isso mesmo. É um teste que analisa o genoma do vírus, é uma análise completa de todas as bases que se encontram e se existe alguma mutação ou deleção. E a partir dessa análise que é classificada qual é a variante que esteve envolvida naquela contaminação. É a identidade do vírus. É isso aí que ele está falando. Só para você entender, para você que estava com dúvida, o que é esse sequenciamento. E é muito importante, viu, todas as cidades fazerem, até para saber de onde está vindo, como é que está sendo a transmissão. Erika Lopes Rocha, que é diretora de avaliação de políticas de saúde aparecida. Erika, muito obrigado aqui pelas informações. Um bom final de semana para vocês, que eu sei que vai ser marcado por muito trabalho também, né? Obrigada a vocês pelo espaço e por essa importante discussão. Obrigado. E depende de cada um de nós. E atenção aí, vamos continuar usando máscara, mantendo o distanciamento, porque você viu aí, né? Em Goiânia, Aparecida, quase no Brasil inteiro, o índice de casos positivos muito grande mesmo.